Santa Maria é o rei do poder Santa Maria é o rei do poder Leva do filho, o vinte da paz É quem se cura, a mancha do paz Leva do filho, o vinte da paz É quem se cura, a mancha do paz Todo mundo, gente, vai ebedecer É quem se cura, a mancha do Cristo É quem me obedecer Todo mundo, gente, vai ebedecer É quem se cura, a mancha do Cristo É quem me obedecer A das minhas palavras de Deus É quem me contando por todos os teus 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 Se tem agonia, mas agora vejo como eu queria, Senhor, Santo Albatrista, Jesus Cristo e Santo Sé. Senhor, Santo Albatrista, Jesus Cristo e Santo Sé. Agora vejo como eu queria, agora vejo como Deus quer. Agora vejo como eu queria, agora vejo como Deus quer. Chegando como Deus quer, aí tudo fica bem. Chegando como Deus quer, aí tudo fica bem. Chegando como Deus quer, chegou como Deus quer também. Chegando como Deus quer, chegou como Deus quer também. Na vontade da Virgem Maria, ela agora vai te morar. Na vontade da Virgem Maria, ela agora vai te morar. Ela é o meu comando, me manda, eu vou mandar. Ela é o meu comando, me manda, eu vou mandar. Eu vou mandar o aquele decreto, Jesus Cristo e Santo Juan. Eu vou mandar o aquele decreto, Jesus Cristo e Santo Juan. Que essa é a verdade, Jesus Cristo e Santo Juan. Que essa é a verdade, Jesus Cristo e Santo Juan. Vamos ser todos como Deus quer, mas aqui eu digo a todos, vamos ser todos como Deus quer. Olhem todos bem para nós, todos olhem bem para mim, olhem todos bem para nós, todos olhem bem para mim. E ainda tem confusão, mas meu pai não pratica assim, e ainda tem confusão, mas meu pai não pratica assim. Deus pai, ele se torna, toda nossa noite eterna, Deus pai, ele se torna, toda nossa noite eterna. Vamos todos afirmar paz, desde a quem que será a primeira guerra. Vamos todos afirmar paz, desde a quem que será a primeira guerra. Vamos todos afirmar paz, desde a quem que será a primeira guerra. Vamos todos afirmar paz, desde a quem que será a primeira guerra. Vamos todos afirmar paz, desde a quem que será a primeira guerra. A Mocê tá junto, tinha até que ver da inconsciência Tereza junto, ele só partiu da providência Tereza junto, ele só partiu da providência E a Marisa fui lá, tô bem direita e parada E a Marisa fui lá, tô bem direita e parada E humilhado, ele só partiu da providência Humilhado, ele só partiu da providência E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis E é o amor divino dos nossos bebês viáveis Que são rádio, que são rádio, que são rádio de liberdade, de pobreza, de pobreza, de pobreza, de pobreza, de pobreza. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha Santa Maria é filha, tudo está onde ela está Mas a gente é grecia, tudo está com a gente, tudo está sem saber o que está Mas a gente é grecia, tudo está com a gente, tudo está sem saber o que está Santa Maria é nossa mãe, a nossa filha de nossa mulher Santa Maria é nossa mãe, a nossa filha de nossa mulher Mas é perdido, muito amor, todas elas se consagrar Mas é perdido, muito amor, todas elas se consagrar Aqui dentro é caridade, a gente não quer se não entender Aqui dentro é caridade, a gente não quer se não entender É caridade, a gente não quer se não entender É caridade, a gente não quer se não entender É caridade, a gente não quer se não entender Aqui dentro é caridade, a gente não quer se não entender É caridade, a gente não quer se não entender E aí E aí Amém. 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 Lutar, vamos recrutar, vamos recrutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, sou eu que mando para ti. Lutar, sou eu que mando para te brindar, na minha vida, dona de ti, o teu abenço, é tua que determina. Eu apenas levo pra te brindar. Lutar, vamos recrutar, vamos recrutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, sou eu que mando para te brindar. Lutar, vamos recrutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar. Lutar, vamos recrutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar. Lutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar. Lutar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar, de cantar em hino, pra ver se arrastar. Música 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 Viva a casa de Maria, viva ela comecei! Viva a casa de Maria, viva ela comecei! Música 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 Música